Oi galerinha, hoje eu vou abrir esse ovo, tá bom? E daí eu vou abrir o ovo, a páscoa de chocolate tão gostosa, tá galerinha? E eu vou tirar o ovo, mamãe abre pra mim, vem abrir pra mim mamãe, eu não sei quem que é, mas pelo visto, essa é a Toilet Sparkle que eu vou mostrar, é muito bonita, eu vou montar, quer ver? Ele está perto de voar, vamos tirar o rabinho do meio das pernas dela, pronto, agora a gente pega, mostra pra câmera aqui, agora a gente pega ela, ó, elas são iguais, né? Mas hoje eu não vou comer não, eu só vou mostrar, agora eu vou pôr as duas patas, olha embaixo, eu vou pentear, olha que pintinho bonito que ela vem, esse daqui também vem, eu esqueci de falar, e essa aqui veio no outro ovo. Gostou galerinha? Agora eu vou pedir pra minha mãe colocar aqui, e daí eu já vou, já volto, tá? Tchau galerinha! A gente se vê outro dia, boas férias, tchau! Beijo!